Mesmo com a queda de 50% do Bitcoin, o ativo vai decolar e vai chegar até a lua. Fala rapaziada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, não é antes da área. E antes de começar esse vídeo, galera, se inscreve no canal, deixa seu like para a gente bater a meta de mil inscritos até o final desse mês de junho. Então dá um pausa nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e agora vamos para cima. Bom galera, um fato que tem preocupado muitos investidores de criptomoedas, principalmente aquela galerinha que investiu na euforia do mercado. Quando tudo estava em alta e acabaram comprando Bitcoin, Ethereum, Cardano, tudo na máxima e agora estão desesperados com o mercado caindo. Bom galera, então hoje eu vim trazer uma notícia para vocês a respeito do Bitcoin que apesar dele ter caído mais de 50%, pode ter coisa boa vindo por aí. Então vamos dar uma olhada agora nas próximas notícias relacionadas ao Bitcoin. Várias tentativas estão sendo feitas para tentar mudar a situação do Bitcoin e uma empresa americana planeja até mesmo enviar um Bitcoin para a Lua, literalmente. Bom, no mundo das criptomoedas a expressão para a Lua, levar o ativo para a Lua significa um rápido crescimento desse criptoativo. Mas no caso da empresa privada, Astro Baltic Technology, ela decidiu implementar o termo ao pé da letra e realmente pretende enviar um Bitcoin para a Lua ainda esse ano. O que vai acontecer? Basicamente o Bitcoin vai ser armazenado e vai ser entregue à Lua usando o módulo Peregrini. Esse módulo tem previsão de lançamento, tá galera, para novembro. Então eu vou ler as notícias aqui para vocês. Não se sabe quando a Astro Baltic Technology comprará a criptomoeda e se tem uma previsão que o Bitcoin pode valer de 80 a 85 mil dólares em novembro, tá galera. Talvez o preço não importe para essa empresa, pois a compra será feita utilizando a bolsa BitMEX que apoia essa promoção. Via de regra, a própria notícia de um evento tem um efeito positivo no mercado, tá galera. Então pelo simples fato dessa notícia de que vão enviar um Bitcoin realmente para a Lua, galera, pode acarretar em um aumento da valorização da criptomoeda. Então fica de olho que ela caiu muito e se tu ainda não tem Bitcoin na tua carteira, eu recomendo que tu já comece a investir. Inclusive, galera, eu vou deixar aqui o meu link da Binance. É só você clicar aqui embaixo para criar sua conta na Binance e começar a comprar essas criptomoedas aí sem taxa, beleza? Então o link está aqui na descrição. Se tu ainda não começou a investir, clica ali no meu link para começar a comprar as tuas criptomoedas, beleza? Bom, algumas informações ainda mais positivas para o Bitcoin vem do serviço analítico Sentiment. De acordo com o serviço, as baleias estão novamente acumulando reservas de Bitcoin, né? Então o que acontece? Quando teve a alta do Bitcoin, muitas baleias do mercado estavam vendendo os seus Bitcoins, tá galera? O que pode ter acarretado para uma queda do ativo. E aí, um bom cenário é que as baleias do mercado estão comprando Bitcoin novamente agora com essa queda. O que pode fazer com que a moeda decole novamente. Bom, acabei de abrir a notícia da Money Times. Vamos dar mais uma analisada então sobre realmente o que vai acontecer quando a moeda for lançada de fato para a Lua. Bom, o CEO da AstroBolt que fez uma aparição na conferência virtual do Bitcoin afirmou que sim, o Bitcoin está indo literalmente para a Lua. Estamos extremamente empolgados em levar essa carta à superfície e mal podemos esperar para que essa missão aconteça muito em breve. Curiosidade. Muitos maximalistas de Bitcoin que acreditam no grande potencial da criptomoeda via tecnologia blockchain acreditam que o seu preço pode disparar ainda mais podendo chegar a Lua. Ou seja, realmente podendo valorizar muito o ativo. Bom, galera, o que é isso de hoje foi essa a respeito do Bitcoin. Eu quero saber da opinião de vocês. O que vocês acham que vai acontecer com o ativo? Se realmente pode ser uma boa notícia para o mercado? Se o ativo vai cair? E se vocês estão comprando ou vocês estão vendendo os seus Bitcoins neste momento, beleza? Um grande abraço, espero que tenham gostado deste vídeo. Se inscreve no canal, deixe seu like e me segue lá no Instagram da Omedes. Tamo junto!